Com a câmera meia torta, vamos começar mais um vídeo aí, canal clandestino Você está começando, não está acabando? Estou acabando? Você está acabando agora? Há alguns dias? Eu? Eu? Não... 11 horas! Não, 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 amanhã eu tenho que ir para o Pityville, em Bolston e em Newport Tudo bem, sim, você tem que ir para o Pityville Sim, sim, tudo bem Eu me desculpe ir para o Pityville, você sabe? Isso é fácil É barato? Sim, sabe, o dinheiro não é muito bom Mas é barato Você está conseguindo o certo trabalho Sim, sim Cuidado, amigo O colega perguntando se eu vou fazer os dois dias de pausa Bom, voltando ao assunto de antes aí Cheguei lá do escritório agora, né? Passei lá todas as coordenadas lá para o patrão Deixa eu mostrar para vocês aí Como é que foi aí a... Vamos ver Se foi o tipo de direção que eu tive hoje, né? Hoje não É, hoje Vamos falar assim Praticamente, foi 155 litros, né? Que eu gastei Cadê a média? Ele está fazendo... Ele fez, né? 8.73 milhas por galão Um total de 400 e... Eu até anotei aqui, né? Deixa eu ver aqui onde é que anotei Quatrocentos e setenta e nove quilômetros Quatrocentos e sessenta e nove, né? De quando eu coloquei a primeiro... Quando eu abasteci hoje de manhã, né? Está aqui no papel no eu terri, né? Foi que... Quando eu comecei foi... Quatrocentos e setenta e oito, né? E quando eu parei Foi novecentos e setenta e quatro, né? Quatrocentos e setenta e nove quilômetros hoje E consumiu cento e cinquenta litros ponto vinte e três, né? Até aqui, ó Aí, ó Cento e cinquenta litros ponto vinte e três E segundo ele... Deixa eu apoiar aqui de novo Segundo ele tá bom Pesado, né? Porque tava pesado Né? Em subida, né? Dando aquela... Aquela encarcada boa Regulando as marchas direitinho, né? Ah... Ele sobe bem... Ele puxa bem mais do que o... Bem mais, né? Ele puxa alguma coisinha a mais a respeito do Volvo, né? E ele tem... Meio milhão de quilômetros Olha lá Tá com quinhentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e seis mil quilômetros, né? Quinhentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta e seis quilômetros, né? Então o caminhão tá com meio milhão de quilômetros, né? E é um quatrocentos e cinquenta Então assim, por ser um quatrocentos e cinquenta, com meio milhão de quilômetros É... Carregado quase no máximo, tava com quarenta e três toneladas Que é a mesma idêntica carga que eu puxo todos os dias Pra fazer esse trabalho lá que eu fiz, né? Então assim... É... Na subida ele... Ele puxa bem mais do que o... Do que o Vorvinho novo Scania! Como todo mundo sabe aí eu sou um grande fã, né? Gosto pra caramba Gosto a posição de direção Gosto do jeito que ele... Que a gente dirige, a sensação de... De direção que ele dá Vamos ver o que que ele vai querer fazer Né? Porque... Eu falei pra ele, né? Ele falou assim... Você quer? Eu falei assim... Eu tô pegando seu pé já faz tempo, né? O novo ele não vai pegar, né? Já quem for perguntar... Fala... É, compra o novo, o novo, o novo Ele falou pra mim que o novo não dá pra ele comprar Porque... Ah... O Volvo ele pagou... Ah... Oitenta mil... Em cada um, né? Um Scania novo... Né? Com aquele... Aquele mesmo tipo de cabina que ele tem Que ele comprou nos Volvos dele, né? Ia passar dos cem mil Ia passar dos cem mil O mesmo tipo de cabina eu falo... É... Os bancos lá com a... O passageiro com suspensão A ar, né? A geladeira... Essas coisinhas assim, né? Não basicão demais E nem aquele... Full loaded, né? Como eles falam aqui O full option Que tem todas as opções, né? Que lá aí fica bem caro, né? Aí, obviamente, ele como empresário, né? Vamos falar assim, né? Empregador, o que que eles fazem? Eles fazem as contas, né? Porque como ele tava pensando em comprar Cinco, dez caminhões... Obviamente, se você economizar Vinte, trinta mil de cada um que você compra Você tem um a mais, né? No final da frota, né? Os cálculos são esses, né? Tá certa paixão, tá certo um monte de coisa Mas o cara tem que calcular Tem que ter aquela visão empresarial, né? Tipo, obviamente... Ah, eu gosto do Scania, eu gosto do Scania Se eu comprar cinco Scania, né? Praticamente eu vou tá ganhando aí um Volvo, mano Tipo, se eu vou comprar cinco Scania, né? O dinheiro que eu ia comprar cinco Volvo Eu poderia... O dia de cinco Scania Eu poderia comprar seis Volvos, né? Mimi! Que essa... Os cálculos mais ou menos são esses daí, né? Porque aqui tem uma média de vinte a trinta mil libras a mais, né? No valor, né? No Scania, então ele tá bem mais caro do que o Volvo Bem mais caro Então assim, aí ele tava olhando usado, né? Porque eu peguei no pé, tipo assim Já tem tempo que eu tô pegando no pé dele, né? Ele ficou meio curioso, né? Tipo, a mecânica Ele tá olhando Eu vi lá no computador dele lá Ele tá olhando a mecânica e tudo mais, né? Os fóruns, não sei mais o que Ele tá perguntando aos colegas dele que tem Tem uma empresa que tá aqui dentro aqui também Tá alugando o pátio dele que tem Scania, pessoal Aí ele tá... Eu vi que ele tava perguntando o cara como é que é E o cara falou, falou assim, ó Eu tô tendo problema com aquele Volvo lá Que eles tinham um Volvo ali também E o MAN Ó, tô tendo alguns probleminhas com o Volvo e o MAN Mas esses Scaniazinhos que eu tenho aí Até agora não tem nada pra reclamar deles, né? Porque eles tão bons, né? E é tudo 450, 400, 450, né? Aí vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai decidir E... E eu falei pra ele Eu troco Pra mim não tem importância se é 2018 Quem não vai comprar 2018, né? Pode ser 2017, 2016 Pra mim não tem importância Mas a única coisa que eu preciso Que eu falei pra ele É a cabina Assim, não vou trocar uma cabina grande, né? Que é a... Desses Volvo novo Né? Por uma cabina pequena igual essa que eu tô aqui agora, né? Aí seria... Burrice, né? Tá certo O... A paixão e tudo mais Mas aí também é uma questão de, né? Sei lá, né? Conforto, né? Porque quem vai tá aqui dentro é eu, né? E... Aí ele falou que vai olhar, né? Então vamos ver A meia parte eu fiz, né? Tipo assim Conversei, pedi Troquei ideia Falei, 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 falei Ele... O... Quando ele tava comprando os Volvo O pessoal veio, né? Da concessionária Eles vieram cá Ah... Mas aí os preços assustou ele Aí agora ele tá olhando pra um usado Vamos ver o que que ele vai fazer Né? Vamos ver se ele vai pegar esse bendito Amanhã eu vou encontrar Outro motorista que tá com o meu caminhão, né? Que amanhã eu vou ficar fora E eu preciso dele, né? Então... Aí amanhã eu vou encontrar ele ali no poço, né? Pra fazer a troca E vou deixar tudo aqui do jeito que tá, né? Que aí pelo menos amanhã eu só vou lá e... A gente troca os caminhões, né? E ele vai ficar com esse aqui Até o final da semana E eu vou pegar o meu de volta Porque aí eu vou ficar fora Os meus negócios tá tudo lá dentro, né? Pra cá eu não trouxe nada ainda E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, né? Aproveitando aí o... O... O Vorveira Né? Vou lá... Mostrar Mimim Vou pegar... Coloquei a cama na cabeça pra ficar melhor Olha só que legal Finalmente chegou, galera Ha ha ha... Olha aí que top A nossa plaquinha de 100 mil inscritos, né? Vamos abrir? Junto com vocês? Aoooo... A tão cobiçada, né? Pra quem tem um canalzinho Pra quem começa um canal e tudo mais, né? É bem... Ela é bem cobiçada, né? Eu vejo os... Quem tem canal grande aí, né? Tipo... A placa de um milhão não é nem tanto igual essa daqui, né? O povo fica... Porque essa aqui é... Como se diz, né? É o começo, né? Então sim, aquela marca que... Todo mundo quando começa... É difícil de chegar, né? E chegou, né? Chegou aí pra nós Tá aí, ó... Tem um papelzinho Tem a carta Obviamente eles mandam a carta, ó Né? Dando aí os cumprimentos Você fez alguma coisa Que poucos criadores de conteúdo chega, né? 100 mil subscribers no seu canal A gente sabe que esse número é muito grande E a gente espera, né? Que você não perca o foco, né? Daquilo que foi atrás, né? Ou seja, né? Não crescer a cabeça, né? Vem a cartinha, sei que eu vou mandar fazer um quadrinho também E colocar do lado, né? We just done something that very few YouTuber creators accomplished You had an astonishing 100,000 people subscribed to your channel We know that numbers on YouTube can get really big But we hope that you don't lose sight of the reality, né? Não perca o foco da realidade That six digit milestone Each and every person who has subscribed to your channel Has been touched by what you created They were inspired, challenged and entertained Vocês seram inspirados Tá todo mundo inspirado, hein? Ah, muito legal Muito, muito, muito legal E a placa? Olha só que top, caraca, mano! Olha aí que show Ela é diferente, né? Mudar o jeito dela, né? Presente-a para o clandestino channel Para passar 100,000 subscribers Que top! E qual o melhor lugar, né? Para fazer essa... Abrir essa... Olha aí que legal Diferente, né? Ela veio diferente O botão aqui Agora é um espelho, né? Tiraram aquele... Aquele vidro dela aqui E chegou bastante rápido, né? Porque eu fiz o pedido Acho que não gastou nem duas semanas direito, né? Três semanas, né? Foi bem rápido, né? Chegou A flaquinha Aqui é um pedacinho de cada um de vocês Agradeço aí Coração mesmo, né? Muito top, muito top mesmo Fico muito feliz Vamos... Vamos pendurar ela dentro do caminhão? Dentro do caminhão não Vou colocar ela lá na minha sala Que é... Digamos que é um momento que eu esperei... Que eu... Ou melhor, que eu nem esperava, né? Para falar a verdade, né? Para falar a verdade eu nem esperava, né? Achava que nunca ia conseguir chegar nessa... Nesses números, né? Mas é legal Legal, legal E como eu falei Todo mundo que tem um canal, né? Tipo, quem está começando Principalmente quem está começando, né? A pessoa sempre... Puxa, minha placa, né? Vou tentar chegar a 100 mil para ganhar a placa A placa, a placa Pode ser fácil, né? Às vezes com vídeos viralizados A pessoa chega rápido Mas tem casos que é bem complicado, né? Então tipo assim... É muito tempo dedicado, né? Muitas horas dedicadas É... Para chegar nesse aqui Para chegar nesse daqui E representa, né? Como está escrito na carta Representa cada um de vocês, né? Então... Valeu mesmo Valeu, muito obrigado mesmo A cada um E é nóis Aí... Placa de 100 mil do Clam Clam Bom... Deixando de lado a choradeira Vamos fechar agora... Efetivamente o boteco Colocar a placa lá atrás Senão eu saio amanhã e esqueço, né? Amanhã, como eu falei O colega vai estar ali esperando a gente, né? Vamos olhar aqui se eu não deixei nada cair aqui E... Amanhã a gente pega o Volvo de volta E vamos ver Vamos esperar aí com... Com ansiedade, né? A... A decisão do Capitão Boss Para ver o que que ele vai querer fazer, né? Vamos ver o que que ele... O que que ele vai decidir Eu gostei pra caramba do bichinho, né? Muito bom Tá aí o outro aí, ó E a empresa que eu falei pra vocês lá é aquela... Aquela amarela, ó Ela tem um MAN lá Ele tem um Volvo também E tem os Scania, né? Tem essa aqui também Que eles estão usando o parque pra estacionar, ó E eu vi que ele tava... Curiã, né? Perguntando, né? A respeito da... Desses caminhões, né? Então... O cara nunca... Nunca teve um Scania na vida dele E depois chegou o clandestino O clandestino começou a abalar o psicológico do rapaz Ele tá com psicológica abalada agora Nós estamos convertendo ele pro Scania Vamos ver se vai dar certo ele comprar um Se ele comprar um a gente... Volta pra... Pra marca do grifo Beleza, galera? Mais uma vez aí com vocês aí Espero que vocês tenham gostado Né? Fiz bastante vídeo nele Mais uma vez aí, muito obrigado, né? Ó... Muito obrigado mesmo a cada um aí Pela... Pela essa marca que nós chegamos Né? Juntos não vamos crescer mais ainda Curtiu já sabe, né? Like pra fortalecer a amizade Filho, ó... Beijo na bunda Encerrando aí com um abacatão verde É nóis e... Fumo, ó! Tchau!